Para a mulher mais hermosa Para a mulher mais hermosa Eu trazo uma goza de meu xatim Vou operar para ela A moça mais vela Que chama seu bim Para ela também vou levar Um garrafo de xampan Da a minha da cruz e da você Que no crucero estará Para a mulher mais hermosa Eu trazo uma goza de meu xatim Vou operar para ela A moça mais vela Que chama seu bim Para ela também vou levar Um garrafo de xampan Da a minha da cruz e da você Que no crucero estará Para a mulher mais hermosa Eu trazo uma goza de meu xatim Vou operar para ela A moça mais vela Que chama seu bim Para a mulher mais hermosa Um garrafo de xampan Da a minha da cruz e da você Que no crucero estará Que no crucero estará Para a mulher mais hermosa Eu trazo uma goza de meu xatim Para a mulher mais hermosa